Oi, minhas amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu estava pensando aqui, eu queria passar uma experiência com o Espírito Santo. Quero passar para vocês. Ai, gente, é tão gostoso, é tão bom ver o cuidado de Deus por nós, como Deus assim zela pela nossa vida e Ele cuida dos detalhes. Pensa nos detalhes. Se Deus cuida da tua vida nos detalhes, tu imagina o que tu tens orado para Ele ajeitar. Ele está trabalhando, o Senhor trabalha no silêncio, lembra? Pois é. Então, agora dia 15, foi boda de cerâmica, né? Cerâmica não, porcelana. Boda de porcelana com meu esposo, né? Fizemos aniversário de casamento. E eu quero falar para vocês algo assim tão gostoso que o Espírito Santo fez. E aí, deixa eu falar para vocês como é que foi. Então, dia 15, gente, está chovendo muito. Não sei se vai sair um barulhinho aí de fundo, né? Com vocês. Mas se sair, me perdoa. Bem, a experiência maravilhosa foi a seguinte, gente. Nós saímos dia 15 e pela manhã de casa fomos passear aqui no nosso estado. Fomos em Brusque, dar aquela passeada, fazer comprinhas, almoçar fora, né? É só eu e ele, enfim. Aí, gente, na hora do almoço, Deus me surpreende. Assim, é uma coisa incrível que só... Deus, ele conhece teu desejo, teu coração. Ele cuida, assim, dos detalhes, né? Aí, eu e ele estávamos numa região, num lugarzinho, num momento do almoço, que não tinha muitos restaurantes bem legais. Mas a gente foi num. Aí, eu tinha falado com o meu mozão, né? Disse, amor, eu estou com má vontade de comer lasanha. Faz tempo que eu não comi uma lasanha. E uma lasanha diferente, assim, né? Eu estava com vontade de comer lasanha, gente. Às vezes, te dá aquela loucura, aquela vontade de comer uma coisa diferente, assim. E aí, já fazia tempo que eu não meia lasanha, né? E aí, eu disse, eu queria tanto comer uma lasanha, amor. Com vontade de comer uma lasanha. Aí, fomos no restaurante, fomos no outro, demos uma olhada e tal. Aí, paramos num. Só que, gente, na hora que eu fui fazer meu prato, eu procurei lasanha e não tinha lasanha. E eu fiquei com aquela vontade de comer lasanha. Aí, só... Poxa, fiquei triste, amor. Não tem lasanha aqui. Ô, senhor, com vontade de comer uma lasanha. Aí, tá, fiz meu prato, sentei lá, tava comendo com o marido e tudo, né? Deixa eu põe a primeira parte, come um pouquinho e tal. Depois, a gente... Às vezes, vai... Gente, e o impressionante aconteceu. Impressionante aconteceu. Aí, acabamos ali, né, de comer, né? Aí, eu fui lá dar aquela voltinha lá, novamente, né? Mas, já tinha até deixado a lasanha de lado, porque não tinha lasanha lá no buffet deles. Gente, quando eu chego lá, o que que tem que tinham acabado de colocar lá, gente? Lasanha. Meu Deus, eu fiquei impressionada, porque só o meu esposo tava do meu lado, que eu tinha comentado, gente. E o Espírito Santo, é claro, que é o nosso melhor amigo, estava do meu lado. Eu disse, amor, eu queria tanto lasanha. Ele ouviu. Gente, peguei ali umas três colheradas de lasanha de queijo com frango. Gente, eu comi tão sabor, bem devagar, saboreando. Fiquei tão feliz. E eu comi aquela lasanha, bem devagarinho, saboreando e agradecendo a Deus. Agradecendo muito ao Espírito Santo, porque Ele conhece o desejo do teu coração, do nosso coração. Ele é detalhista, Ele conhece os detalhes. Gente, quem iria mandar aquela pessoa levar uma lasanha pra lá, pro buffet, pra me comer a lasanha que eu tava com tanta vontade? E por que que eu cheguei ali e aquela lasanha não tava lá? E de repente, com uns 15 minutos depois, colocar uma lasanha ali, gente. Ai, Deus lindo. O Espírito Santo é muito especial, é muito maravilhoso. Ai, de nós, se não for Ele. E assim é você. Conquiste uma intimidade com o Espírito Santo. Ele vai cuidar dos detalhes.